Muita gente pergunta pra mim, né, Fábio, compensa aluguel de ações? Eu vou deixar até você responder isso daí. Cara, é assim, eu acredito, eu deixo todas as minhas ações pra alugar, eu acredito que sim. Muita gente não gosta por conta de ir na hora de fazer o imposto de renda, é ruim e tal, mas você vai na B3 agora, tá de boa de pegar esse extrato aí e declarar. Agora, o aluguel de ações, ele é muito bom porque você, o meu pensamento é assim, você quer comprar uma ação barata, você tá doando suas ações, você tá deixando ela pra alugar, você tá produzindo uma pressão vendedora no mercado, você tá falando pra alguém, autorizando alguém a operar no short. A operar, exatamente. A operar vendido, quem não sabe operar no short é alguém, vou explicar rapidinho. É, vou explicar rapidinho, a empresa tá 30, o cara fala assim, ela vai cair pra 28, é um torcedor, é um doido, é um fundo de investimento, pode ser fundo também, enfim. Não vou falar que é doido, tá? Tem estratégia pra tudo, não é uma que a gente faz, não é uma que a gente concorda, tá? Então foi uma força de expressão que eu usei. Mas a empresa tá 30 ou a pessoa acha que vai pra 28, então ela não tem ações, então ela vende ações sem ter e se em dois dias ela não recomprar, ela tem que alugar de alguém. Acabou. Então ela aluga de pessoas como eu, por exemplo, que deixam minhas ações pra alugar e ela paga uma taxinha pra isso acontecer. os dividendos são meus, é tudo meu, é tudo garantido pela B3, né? Tá tudo certinho, e você ganha uma taxa além dos seus dividendos. É isso, né? Então o que você faz? Você contribui pra sua ação cair, pro preço da ação cair, e ainda você tá ganhando uma quirelinha. É tudo que eu quero. Eu quero que as ações que eu tenho caiam. E outra, né? Pode ser 1% ao ano, mas é um dinheiro que você não... 1% ao ano em 20 anos. É bizarro, a gente não tem essa noção. Tem um estudo que fizeram, faz muito tempo que eu li, que era uma pessoa comprando a... Isso foi nos Estados Unidos, tá? Uma pessoa comprando uma ação da Apple em 1905, eu não sei exatamente, mas comprando a Apple através de fundo ou direto da Apple, assim. Foi um negócio bizarro. 10 mil dólares a pessoa comprando a Apple através de um fundo que cobrava 1% de taxa ao ano. Sei lá, o cara tava com 3 milhões de dólares. Legal pra caramba, né? O cara comprou direto a Apple, tava, sei lá, com 30 milhões de dólares. Nossa, olha o absurdo, né? Por causa de 1% ao ano. Por causa de 1%. Eu ainda vou achar e vou mandar isso. Isso é legal, porque assim, às vezes o pessoal vê lá, eu vou alugar minhas ações por causa de 1%, 1,5%, que geralmente é o que é negociado ali nas ações mais perenes, então ainda é de viúva, mas ainda compensa. A galera que tá acompanhando a gente aqui, 730 pessoas. E vou te falar, hein, Luan, pra você e pras pessoas que estão acompanhando. Pessoal, se não tratar 1 real como se fosse 1 milhão, meu irmão, não tem essa não, cara. 1 real é 1 milhão. É tratar cada centavo como soldado, velho. Falei isso aqui uma vez, inclusive, aliás, deu um puta corte isso aí. Pô, porque é real mesmo, cara. Eu, assim, na minha trajetória como investidor, eu economizei no cafezinho, eu não sei o que a galera do coach fala, que não precisa economizar no cafezinho e tal. Eu economizei, é o fato é esse. E, cara, eu tratava 1 real como se fosse 1 milhão. Então, eu falava assim, eu pensava assim, eu falava, pô, se 1 real, sei lá, me gera 1 centavo em porcentagem, quando eu tiver 1 milhão de reais, vai me dar, sei lá, 10 mil reais, sabe? Isso aí, isso aí. Eu fazia essas contas. Que legal, meu irmão. Porque é um motivador. É um motivador, porque, assim, até a partir do momento que você não tem a liberdade financeira, você tem que tratar tudo como prioridade, né? Exato, com certeza. Depois que você tem a liberdade financeira, tranquilo. A coisa muda, né? A coisa muda, mas enquanto você não tem a liberdade financeira, você tem que correr, você tem que lutar por isso, na verdade, né, Fabio? É uma luta constante, né? É, e é você contra você, né? É, porque, na verdade, galera, é muito simples e muito fácil você pedir um iFood na sua casa. É. Aí você vai gastar lá 60 contas de iFood, mas você poderia fazer uma comida, você ia gastar 20, 15. Mas aí é você contra você mesmo. É. É você querendo se alimentar melhor, pensando no futuro, falar, putz, mano, eu não vou gastar isso daqui, vai sobrar um dinheirinho no meu orçamento, eu vou investir. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar, ou no link da descrição aqui do vídeo também.